Conquistar 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 Ilha 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 Explicar 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 Personalizadas 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 Ataque 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 Vantagem 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 Juiz 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Picante. 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 Relaxar. 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 Conquistar. Conquistar. Ilha. Ilha. Explicar. Explicar. Personalizadas. Personalizadas. Ataque. Ataque. Vantagem. Vantagem. Juiz. Juiz. Que vale a pena? Que vale a pena? Picante. Picante. Relaxar. Relaxar. Gesto. Gestos. 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 Querida. 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 Animado. 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 Limora. 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 Tozinho. 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 Levantar. 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 Espaço. 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 Frase. 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 Quadro. Armação. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Gesto. Gesto. Verdade Verdade Querida Querida Animado Animado Demora Demora Pauzinho Pauzinho Levantar Levantar Espaço Espaço Frase Frase Quadro Armeção Quadro Armeção Batalha 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 Planeta 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 Tempestade 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 Prática 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 Capítulo 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 Lacuna 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 Parece 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 Vásico Básico 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 Solgave 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 Batalha Batalha Planeta Planeta Tempestade Tempestade Prática Prática Capítulo Capítulo Lacuna Lacuna Parece Parece Vásico Vásico Conversação Conversação Solgave Solgave Pelo 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 Marinha 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 Deve 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 Falta 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 Depressivo 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 Solta 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 Continuar 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 Grosseiro 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 Cruz 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 Aldaia 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 Pél Marinha Marinha Deve Deve Falta Depressivo Depressivo Solta Solta Continuar 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 Grosseiro Grosseiro Cruz 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 Aldeia 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 O Tra Karen Tres Tres Cron Repolho 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 Surpresa 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 Médio 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 Produzir 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 Nunca 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 Prazo 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 Admitem 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 Momento 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 Difundido Difundido Travesseiro 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 Repolho 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 Surpresa Surpresa Med Einsatz Nego habei Meio principio Cruzeiro Produzir Nunca Nunca Prazo Prazo Admitem Admitem Momento De fato De fato De fato De fato Capaz 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 Concha 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 Registro 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 Que diz respeito 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 Grosso 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 Imagina 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 Dúzia 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 Competir 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 A Fronteira A Fronteira A Fronteira A Fronteira De Fato De Fato Capaz Capaz Concha Concha Registro Registro Que Diz Respeito Que Diz Respeito Grosso Grosso Imagina Imagina Dúzia 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 Tesouro 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 Informar 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 Já 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 Respiração 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 Chão, 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 agulha, 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 agulha. Importante, 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 grande, grande, grande. Sentido, sentido, sentido. Doença, doença, doença. Tesouro, tesouro. Informar, informar. Já, já. Respiração, respiração, chão, chão, agulha, agulha. Importante, 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 grande, grande. Sentido, sentido. Sentido, sentido. Doença, doença. Compartilhar, 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 compartilhar. Rico. 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 Excelente 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 Louco 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 Vazo 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 Aventura 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 Arco 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 Masculino 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 Promessa Remédio 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 Compartilhar Compartilhar Rico Rico Excelente Excelente Louco Louco Vaso Aventura Aventura Arco Arco Masculino Masculino Promessa Promessa Remédio Remédio Padronizar 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 Farinha 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 Dividir 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 Efeito 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 Voz 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 Assim 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 Sendo Assim Sendo Assim Sendo Lixo 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 Vários 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 Ladra-o 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 Caridade 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 Padronizar Padronizar Farinha Farinha Dividir Dividir Efeito Efeito Voz Voz Assim sendo Assim sendo Lixo Lixo Vários 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 Ladra-o Ladra-o Caridade Caridade Hospedeiro 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 Aparecer 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 Dour 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 DOR Importam 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 Costumeiro Costumeiro Militares 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 Possivelmente 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 História 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 Rocha 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 Diário 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 Hospedeiro Hospedeiro Aparecer Aparecer DOR 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 Importam 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 Costumeiro Costumeiro Militares 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 Possivelmente 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 História 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 Rocha Rocha Diário Diário Troca 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 Relativo 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 Natureza 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 Poder 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 Falhou 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 Propriedade 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Unha 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 Perfeito 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 Convidado 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 Troca Troca Relativo Relativo Natureza 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 Poder Poder Falhou Falhou Propriedade 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Unha 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 Perfeito Perfeito Convidado Convidado Elétrico Elétrico Életrico Com 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 feliz 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 Redação 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 Consultório 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 Excavação 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Posada 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 Justa 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 Propósito 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 Elétrico Elétrico Com Com Feliz Feliz Redação 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 Consultório Consultório Excavação Excavação Em voz alta Em voz alta Em voz alta Pousada Posada Pousada Justa 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 Propósito Propósito Trigo 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 Líquido 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 Ferramenta 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 Amplo 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 Droga 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Vista 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 Taxa 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 Nomear 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 Maravilha 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 Trigo 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 Líquido 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 Ferramenta Amplo 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 Droga 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 Confiar em Confiar em Confiar em Lista 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 Taxa 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 Nomear 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 Maravilha 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 �� adjust Forno 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 Lógico 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 Cultura 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 Comunicar 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 Inteligente 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 Confortável 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 Elogio 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Expressar 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 Cintura 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 Forno Forno Lógico Lógico Cultura Cultura Comunicar Comunicar Inteligente Inteligente Confortável Confortável Elogio 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 Além disso Além disso Expressar Expressar Cintura 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 Relação 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 A A A Penso 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 Tribunal 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 Secum 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 Nerva Becoz 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 Solteiro 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 Prêmio 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 Tal 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 Relação Relação A A Anjo Anjo Tribunal Tribunal Século Século Névoa 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 Pacote Pacote Solteiro Solteiro Prêmio Prêmio Tal Tal Real 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 Multidão 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 Uniforme 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 Viagem 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 Dúvida 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 Júnior 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 Raiz 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 Experimentar 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 Real Real Multidão Multidão Uniforme Uniforme Viagem Duvida 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 Júnior Júnior Campanha Campanha Campo Campo Raiz Raiz Experimentar 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 Abaixo 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 Confundir 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 Palácio 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 Diminuir 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 Entrada 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 Derrota 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 Enquanto 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 Montanha 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 Carregar 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 Lidar 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 Abaixo 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 Confundir 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 Palácio Palácio Diminuir 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 Entrada 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 Enquanto Enquanto Montanha Montanha Carregar Carregar Lidar Lidar Local 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 Sair 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 Aceitar 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 Fundição 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 Corrigir 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 Todo 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 Cerebro 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Dobrar 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 Local Local Sair Sair Aceitar Aceitar Fundição Fundição Corrigir Corrigir Falso Falso Todo Todo Cerebro Cerebro Muito pequeno Muito pequeno Dobrar Dobrar Plano 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 Interesse 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 Alma 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 Bate 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 Papo Bate Papo Bate Papo Empresa Temperatura 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 Fio 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 Charme 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 Entirar 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 Complicado 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 Plano 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 Interesse Interesse Alma Alma Bate Bate Papo Bate Papo Empresa 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 Temperatura Temperatura Fio 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 Charme 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 Entirar 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 Complicado 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 Multiplicar 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 Imposto Imposto Habilidade 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 Aluno 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 Acordado 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 Prejuízo 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 Senhor Senhor Mulher Milhares 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 Comparecer 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 Multiplicar Multiplicar Imposto Imposto Habilidade Habilidade Aluno Aluno Acordado Acordado Prejuízo Prejuízo Documento Documento Senhor Senhor Melhor Melhor Comparecer Comparecer Providenciar 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 Escalar 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 Examinar 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 Dificilmente 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 Ansioso 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 Torção 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 Atrás 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 Exemplo 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 A principal A principal A principal A principal Reunçar 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 Providenciar 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 Escalar Escalar Examinar Examinar Dificilmente 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 Ansioso 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 Torção Torção Atrás Atrás Exemplo Exemplo A principal A principal Reunçar Reunçar Maneira 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 Escravo 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Esventuze 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 Focam 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 Cidadão 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 Em Lobro Em Lobro Em Lobro Em Lobro Altura 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 Espero 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 Forma 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 Maneira Maneira Escravo 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Esventuze Esventuze Focam Focam Cidadão Cidadão Em dobro Em dobro Altura Altura Espero Espero Forma Forma Reparar 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 Tiro 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 Despertar 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 Gigante 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 Truque 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 Silêncio 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 Em 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 Salto 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 Casamento 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Reparar Reparar Tiro Tiro Despertar 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 Gigante Gigante Truque Truque Silêncio Silêncio Em Em Salto 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 Casamento 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 Com um ouro Com um ouro Adolescente Adolescente Educente Adolescente Adolescente Milhão 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 Oceano 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 Surdo 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 Pó 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 Soldado 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 Preparar 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 Estômago 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 Clima 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 Talento 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 Adolescente Adolescente Milhão Milhão Oceano Oceano Surdo Surdo Pó Pó Soldado Soldado Preparar Preparar Estômago 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 Clima Clima Talento 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 Sofra 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 Com Liberar Liberar Esforço 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 Perceber 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 Colina 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 Templo 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 Diferente 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 Comércio 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 Complexo 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 Funcionários 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 Sofra Sofra Deliberar Deliberar Esforço Perceber Perceber Colina Colina Templo Templo Diferente Diferente Comércio Comércio Complexo Complexo Funcionários 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 Carpinteiro Bocejar Bastante Perderes 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 Tratar 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 Ingenar 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 Desafio 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 Trilho 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 Embruso 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 Peça 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 Carpinteiro 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 Bocejar 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 Bastante 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 Perderes 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 Tratar 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 Enganar 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 Desafio 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 Trilho 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 Embrulho 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 Peça 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 Entre 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 Fluxo 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 Desenho animável Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Resposta 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 Acho 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 Vista 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 Região 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 Deserto 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 Acidente 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 Entra. Entra. Fluxo. Fluxo. Desenho animado. Desenho animado. Um negócio. Um negócio. Resposta. Resposta. Acho. Acho. Vista. Vista. Razão. Razão. Deserto. Deserto. Acidente. Acidente. Resultado. 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 Escriturário. 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 Acima. 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 Sentir. 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 Polo. 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 Escopo. 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 Azé. Azé. Asa Asa Comprimido 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 Tímido 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 Começar 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 Resultado Resultado Escriturário Escriturário Acima Acima Sentir Sentir Polo Polo Escopo Escopo Asa 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 Comprimido Comprimido Tímido Tímido Começar 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 Reduzir 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 Personagem 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 Impressionar 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 Dívida 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 Amostra 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 Elementar 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 Quadra 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 União 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 Tosse 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 Língua 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 Reduzir Reduzir Personagem Impressionagem Impressionar 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 Quadra, amostra, elementar, elementar, quadra, quadra, união, união. Tosse, tosse, língua, língua, maconha, 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 maconha. Nação, 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 nação. Senhor, 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 senhor. Senhor, sei, 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 sei. Lindo. 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 Conduzir. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Descobrir. 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 PESO Maconha Maconha Nação Nação Senior Senior Sem Lindo Lindo Conduzir Conduzir O suficiente O suficiente Descobrir Descobrir Peso Peso Adiante Adiante Muito 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 Recioso 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 Educavo 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 Educado Trabalhos 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 Mastigar 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 Respeito 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 Até 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 Tempa 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 O O O O O Cução Coção 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 Muito 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 Recioso 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 Educado Educado Co-Code 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 A T A T Tampa Tampa O O Cução Conjunto 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 Hábito 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 Seng 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 Marca 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 Realizar 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 Grematica. 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 Ninho. 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 Cheveiro. 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 Superfície. 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 Conjunto. Conjunto. Hábito. Hábito. Cego. 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 Marca. Marca. Em vez. Em vez. Realizar. Realizar. Gramatica. Gramatica. Ninho. Ninho. Cheveiro. Cheveiro. Superfície. Superfície. Revista. 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 Legal. 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 Tribestre. Trimestre. 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 Solo. 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 Poema. 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 Movimento. 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 Antigo. 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 Aposta. 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 Vista. 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 Debaixo. 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 Revista. Revista. Legal. Legal. Trimestre. Trimestre. Solo. Solo. Poema. Poema. Movimento. Movimento. Antigo. Antigo. Aposta. Aposta. Vista. Vista. Debaixo. Debaixo. Envergonhado. 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 Proteger. 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 Discutir. 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 Rápido. 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 Graduado. 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 Honra. 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 Crescer. 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 Amgrantar. 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 Mortu. 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 Inimigo. 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 Envergonhado. 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 Proteger. Proteger. Discutir. Discutir. Rápido. Rápido. Graduado. Graduado. Honra. Honra. Crescer. 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 Amgrantar. 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 Morto. Morte. Inimigo. Inimigo Física 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 Capitão 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 Preço 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 Especialmente 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 Folha 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 Coragem 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 Comunidade 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 Talvez 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 Semente Semeante 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Física Física Capitão Capitão Preço Preço Especialmente Especialmente Folha Folha Coragem Coragem Comunidade Comunidade Talvez Talvez Semelhante Semelhante Célula Célula Horror 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 MACHUCAR 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 Patrol Adulto 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 Cebola 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 Difícil 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 Lançar 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 Cebola 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 Desejo Decidir 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 Março 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 Horror Horror Machucar Machucar Adulto Adulto Cebola Cebola Difícil Difícil Lançar Lançar Segue Segue Desajo Desajo Decidir Decidir Março Março Castelo 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 Nenhum 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 Rabo 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 Faz 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 Sombra 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 Sombra, em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, início, início. Início, ganho, 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 media, 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 Companheiro, 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 Castelo, Castelo, Nenhum, Nenhum, Rabo, Rabo, Faz, Faz, Sombra, Sombra, Em outro lugar, Em outro lugar, Em outro lugar, Início, Início, Ganho, Ganho, Média, 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 Companheiro, Companheiro, Carteira, 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 Apesar Curioso 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 Roubar 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 Subir 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 Em vez de 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 Lei 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 Piloto 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 Lá 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 Quando 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 Carteira Apesar Apesar Curioso Curioso Roubar Roubar Subir Subir Em vez de Em vez de Lei Lei Piloto 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 Lá Lá Quando 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 Partencer 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 Portencer Portencer Partida 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 Amizade 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 Salve 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 Brigo 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 Suceder 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 Recuperar Sentindo-me 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 Valor 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 Gritar. Pertencer. Pertencer. Partida. Partida. Amizade. Amizade. Salve. Salve. Perigo. Perigo. Suceder. Suceder. Recuperar. Recuperar. Sentindo-me. Sentindo-me. Valor. Valor. Gritar. 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 Dobra. 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 Ovor ser. Ovor ser. Ovor ser. Ovor ser. Ovor ser. Ovor ser. culpado duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes possível 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 solitário 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 balanço 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 menor 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 public 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 publico publico 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 14 15 17 18 18 18 19 20 20 20 20 20 21 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 26 27 27 27 28 28 28 28 29 29 30 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 35 Trovão Trovão Igual 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 Obedecer 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 Operar 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 Obedecer 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 golpe 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 lama 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 estranho 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 facto 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 trovão trovão igual igual obedecer 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 operar 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 mordida mordida rota 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 golpe 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 lama lama ama ama estranho 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 facto facto mas 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 conectar 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 ansioso 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 transmissão 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 Manga 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 Sete 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 Ainda 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 Junte-se 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 Consertar 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 Departamento 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 Maçante Maçante Comunitar Comunitar Ansioso Ansioso Transmissão Transmissão Manga 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 Sete 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 Ainda Ainda Junte-se 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 〜 comunitar consertar Junte-se Junte-se CONTATO EVITAR 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 PROBLEMA 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 ARIAN AREA AREA ESTRUTURA 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 SOCIEDAD 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 AVENÇOU CRU 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 NÍVEL 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 Quiloroso. Contato. Contato. Evitar. Evitar. Problema. Problema. Área. Estrutura. Estrutura. Sociedade. Sociedade. Abençoe. 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 Cru. Cru. Nível. Nível. Quiloroso. Quiloroso. Tender. 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 Remover. . Remover. 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 Reclamar. 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 Reclamar Honesto 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 Tarefa 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 Guerra 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 Romântico 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 Trabalho 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 Orgulhoso 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 Queimar 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 Tender Tender Remover Remover Reclamar Reclamar Honesto Honesto Tarefa Tarefa Guerra Guerra Romântico Romântico Trabalho Trabalho Orgulhoso Orgulhoso Queimar Queimar Tecnologia 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 Impostar 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 Perdoar 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 Criu 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 Ativo 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar De várias De várias De várias De várias Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Repetir 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 Corredor 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 Tecnologia Tecnologia Emprestar Emprestar Perdoar Perdoar Crio Crio Ativo Ativo Algum lugar Algum lugar De várias De várias Meio ambiente Meio ambiente Repetir Repetir Corredor Corredor Classificação 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 Sólido 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 Nos 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 Batida 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 Jornal 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 Adicionar 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 Anunciar Anunciar Anunciar. Anunciar. Fundo. 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 Adormecido. 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 Luta. 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 Classificação. Classificação. Solidou. Solidou. Noche. Noche. Batida. Batida. Jornal. Jornal. Adicionar. Adicionar. Anunciar. Anunciar. Fundo. Fundo. Adormecido. Adormecido. Luta. Luta. Riqueza. 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 Objetivo. Objetivo 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 Salário 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 Universidade Desenvolve 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 Alarme 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 Mobília 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 Lavandaria 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 Faculdade 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 Ordem 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 Riqueza Riqueza Objetivo Objetivo Salário Salário Universidade 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 Desenvolve 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 Alarme 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 Mobília 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 Lavandaria 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 Faculdade 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 Ordem 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 Seu 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 Pouco 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 Especial 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 Diligente 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 Mente 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 POTS 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 Arrumado 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 Erro 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 Desapontado 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 Arrumado 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 Seu 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 Pouco Pouco Especial Especial Diligente 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 Mente Mente Pote 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 Arrumado 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 Erro Erro Desapontado 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 Arrumado 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 Região 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 Vermelho 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 Exercício 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 Araia 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 Pressione 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 Cansado 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 Servir 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 Deslizar 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 Experiência 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 Guia 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 Região 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 Vermelho 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 Exercício 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 Areia Areia Pressione 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 Responsabile Obrigado Flora Deslizar Liberdade Morango 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 Calor 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 Proveja 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 Joalharia 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 Vela 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 Dentro 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 Vizinho 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 Cibonete 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 Educar 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 Proveja. Proveja. Joelharia. Joelharia. Vela. Vela. Dentro. Dentro. Vizinho. Vizinho. Cibonete. Cibonete. Educar. Educar. Brilho. 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 Medicum. 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 Culpa. 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 Retorna. 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 Server, equilibrar, 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 solto, solto. Certo, 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 certo. A futuro, a futuro, a futuro. A futuro, a futuro. Apertar, 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 apertar. Brilho, brilho. Médico, médico. Culpa, culpa. Retorna, retorna. Ferver, ferver. Equilibrar, equilibrar. Equilibrar, solto, solto. Certo, certo. Futuro, a futuro. Apertar, apertar. Exército. 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 Preguiçoso. PREGUIÇOSO ÂNGULO 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 Significar 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 Aceita 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 Concurso 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 Costa 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 Através 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 Inseto 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 Ferro 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 Exército Exército Preguiçoso Preguiçoso Ângulo Ângulo Significar 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 Aceita Aceita Concurso Concurso Costa 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 Através Através Inseto Inseto Ferro 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 Cancelar 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 Ninguém, 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 semente, 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 necessário. Necessário, 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 estúpido, 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 estúpido. Aplique, Aplique, Aplique. Aplique. Inferno. 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 Aplique. Aplique. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Grau. Grau. Visão. 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 Cancelar Cancelar Ninguém Ninguém Semente Semente Necessário Estúpido Estúpido Aplique Aplique Inferno Inferno Lidar com Lidar com Grau Grau Visão Vizão Aplique 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 Aplique